A primeira pergunta é a respeito da carta do ex-presidente Milton Bivar discordando do projeto da Arena, mas ele já havia dito que após a sua administração só tem essa discordância. O que o senhor acha dessa carta? Olha, Milton, primeiro lugar, primeiro pressuposto, é uma pessoa do bem. Então, essa carta que ele fez, isso carece só de uma conversa, de um esclarecimento, de informação, porque até aqui a gente tem uma programação de uso do gramado. Em todos os clubes do Brasil que você quer ter um gramado bom, você tem que treinar antes do seu próximo jogo. Até porque você tem o seu CT. Então, o seu clube tem o CT para treinar no CT. E aí, no pré-jogo, você faz o seu treino no seu estádio ou na futura Arena, se vier a se concretizar aqui, esse nosso sonho. E a restante ingresso, essas coisas que eram preocupações de Milton, isso aí é tudo do esporte. O esporte é soberano. Apenas vai ter uma parceria com um grupo investidor para poder fazer os eventos e, dentro disso aí, o grupo ter o retorno desse investimento. A não ser isso, o esporte teria que tomar um dinheiro emprestado, que está muito difícil hoje.